Boa tarde a todos. Muito boa aula anterior e eu sou um desses pacientes. Acho que estou em falta lá para acompanhar o nosso modo. Bom, agradeço a comissão pelo convite, particularmente para o Dr. Levi. Uma honra estar aqui. E somente tem uma plateia dessa com o Dr. Celso, o professor Marcelo Montoli. Muito obrigado por estar aqui. Bom, o nosso tema é pneumotórax e importo DNA na urgência. Uma aula bem prática para vocês. E tem uma parte nela que é uma inovação, que nasceu aqui no Etal.